Meu nome é Renan Henrique, sou de São Gonçalo do Riabate, estou participando do Parlamento Jovem de 2022 com o tema Saúde Mental dos Jovem. Hoje nós vimos um documentário falando do manicômio de Barbacena, que teve muita influência na saúde mental. Muitas pessoas passavam por problemas mentais e muitas delas não, as pessoas realmente tinham preconceito e eles ficavam lá e muitas dessas vezes as pessoas morriam, passavam fome. Coisa que a gente devia pensar sobre para poder evitar esses traumas de antigamente.